Oi, gente! Boa noite pra vocês. Eu tô passando aqui, né? Vim gravar esse vídeo pra vocês. Acabei de tomar um banho, gente, essa hora da noite. Eu vim só dar esse recadinho pra vocês, gente. Eu não tô respondendo os comentários de vocês porque eu tô um pouco sem tempo, gente. Meus conteúdos da faculdade também tá atrasada e eu comecei a reforma aqui na varanda. E tá uma correria danada aqui em casa. Aí eu acabei de tomar banho e fui ver, gente. Tem muito comentário aqui no meu canal e eu fiquei assim, gente, preocupada, né? Porque eu sempre sou acostumada a responder vocês e aí agora eu não tô respondendo. Vocês podem achar, né, que aconteceu alguma coisa e tudo, mas não. Eu tô lá só dando um coraçãozinho, gente, no comentário de vocês porque pra responder mesmo não dá, gente. Mas eu tô lendo todos os comentários, tá? Eu amo ler e responder os comentários de vocês. Mas agora eu tô numa correria muito grande porque vocês sabem, né, que eu posto vídeo todo dia. E aí pra postar vídeo todo dia, editar, limpar minha casa, fazer comida, estudar, fazer a obra aqui na varanda, que é o mesmo que tô fazendo, tá ficando muito corrido pra mim. Então, eu vim dar só esse recadinho pra vocês e desejar também uma boa noite, viu? Eu espero de coração que o dia de vocês amanhã seja maravilhoso e que Deus dê uma boa noite e sono pra vocês. Eu sei que muitos nem vão ver esse vídeo, tá? Mas é só isso mesmo, só esse recadinho, tá? E um super beijão pra vocês. E depois eu respondo os comentáriozinhos de vocês nos vídeos, tá bom?